Oi, eu sou a Riso, esse é o canal Cardápio Receitas. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita de suco de tomate com acerola. Geralmente as pessoas não gostam muito do suco de tomate por causa do sabor, mas eu unir o tomate e a acerola, ele fica mais refrescante, fica muito legal. Então eu vou fazer pra vocês. Eu tenho aqui uma xícara de acerola, o primeiro amimão eu vou bater a acerola, que eu tenho que peneirar, depois eu bato que o tomate já tá sem pele e sem semente. Vou botar 200 ml de água gelada e vou bater. Bom, agora eu vou peneirar. Já tá peneirada, eu vou devolver pra cá. Vou colocar uma xícara de tomate e uma folha de hortelã. Então, adoçar, adoça é a gosto, adoçante, mela, suco, se preferir, não precisa. Então o tomate já tem a doçura dele, a acerola é meio ácida, tá? Mas fica, fica legal. Pronto, agora eu vou bater. Agora eu vou dar uma agitada aqui no gelo. Fica bem legal a cor. E às vezes o tomate, quando ele é cru, ele não dá uma cor legal. Assim, ó, você vai ter uma cor mais bonita. Tá vendo? Ficou bem laranja, ficou lindo. Vamos ver. Uma delícia, maravilhoso. Eu não sou muito fã do suco de tomate, mas assim é perfeito. Faça que você vai ver que suco de tomate maravilhoso fica com a acerola. A melhor combinação que eu já vi do tomate. Perfeito, muito bom, refrescante. A hortelã aqui deu, sabe, um equilíbrio muito bom. Vou até tomar mais um pouquinho. Então, esse foi o vídeo de hoje, para a gente aproveitar esse fruto maravilhoso. Esses dois frutos de vermelho maravilhoso. Para a gente acrescentar na nossa vida mais saúde, né? Geralmente a pessoa tem em casa acerola e tem um tomate lá. Faz esse suco para você ver que maravilha que é. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscrevam no canal. Comentem, compartilhem. É só um sininho para receber notificação. Sempre que eu postar um vídeo novo, tá? Um beijão, um bom apetite e até a próxima.